O que é a paróquia? Do Terço da Misericórdia, então seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também do Terço da Misericórdia e também da Hora da Misericórdia, 15 horas a Hora da Misericórdia, então seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours, olha, compartilhe a nossa live aí justamente para que mais pessoas possam assistir e rezar junto conosco, Terço que veio do céu, né? Terço importantíssimo, Terço que Nosso Senhor, Ele mesmo ditou à Santa Faustina, olha gente, tem muito Terço por aí e tudo mais, mas esse Terço é assim especialíssimo, porque o Senhor ditou para Santa Faustina e com várias promessas para quem reza esse Santo Terço, Terço da Misericórdia é realmente maravilhoso, inclusive se reza até mesmo pelos moribundos, é importantíssimo, então é o tipo do Terço mesmo para você imprimir lá justamente o cartãozinho com o Terço e começar a distribuir por aí, não precisa mandar também imprimir, lembrar de mandar marcar aí para mandar imprimir o cartãozinho do Terço, a misericórdia que a gente acabou esquecendo, mandar imprimir o cartãozinho do Terço, aí a gente já manda para eles também, ver como é que ficou, Tem um pessoal aí, olha, você às vezes tem gráfica perto de você, mas só para dar uma dica, né? Tem um pessoal no Mercado Livre que eles têm preço bom aí para imprimir e mandar na sua casa, né? Então, não tem assim, eu não tenho uma empresa X, até porque lá nem acha assim desse jeito, né? Mas tem um pessoalzinho que faz um servicinho bom lá, e de gráfica mesmo, e aí então, bom para você ter sempre o cartãozinho com o Terço da Misericórdia, não sei se você conseguiu baixar o cartão, parece que teve gente que não conseguiu, eu vou mexer de novo no Google Drive lá, eu publiquei para vocês conseguirem baixar, mas teve gente com dificuldade de baixar umas coisas que eu pus lá, não sei se o Terço da Misericórdia conseguiram, depois andei colocando algumas coisas no grupo do WhatsApp, do Telegram também, da Paróquia Sagrada Fácil de Tours, mas a vida da gente é tão corrida, você vai lá, põe, faz um teste, deu certo, e depois alguém fala, ó, não deu, ó, também não deu, e aí a gente não consegue voltar, né? Muita correria, mas, enfim, de qualquer forma, se não deu certo, tem que dar certo, se não deu certo, nós vamos dar um outro jeito lá, mexer lá, um outro lugar que dê para colocar arquivo para você baixar, porque é para dar certo, tem que dar certo, você tem que baixar, então me fala aí depois, você tentou baixar a arte do Terço da Misericórdia que eu fiz, deu certo, não deu, você me fala aí, aí a professora Emiliane vai ler isso aí depois, depois ela vai me dar o retorno, e às vezes a gente acha que está bafando, né, que deu a arte para vocês fazerem o, e eu gastei um tempão lá fazendo essa arte para vocês, faz uma arte caprichada, né, do cartão do Terço da Misericórdia, acha que está bafando e no fim é um santinho, né, um cartão, um santinho, e aí no fim das contas, né, a pessoa não consegue baixar, é o fim do mundo, e a gente depois não tem nem tempo para ver isso daí, se foi, se não foi, então tá, é só, não é má vontade, nunca é má vontade, sempre é correria, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo à Paróquia Sagrada Fácil de Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica e também do Terço da Misericórdia, terço que nós estamos rezando já desde a segunda-feira, logo depois da festa da misericórdia, era para rezar, assim, de segunda, segunda-feira em diante nós começamos a rezar, tá bom? Bom, você sabe que eu faço propaganda mesmo desse livro do Diário do Santo Faustino, que há muitos anos que eu conheço, eu estudei já, né, junto com o nosso grupo de oração familiar, e agora a gente estuda junto aqui na Paróquia, só que lá eu estudava trecho por trecho todo dia, aqui não, aqui é alguns trechos só, né, o trecho por trecho você vai ter que estudar na sua casa aí, mas vale a pena? Ó, hoje é dia do Senhor, quer não pegar o livro do Santo Faustino e dar uma lidinha? Pois é. Então nós continuamos com o diálogo de Jesus com a alma sofredora, o título de hoje é Os Homens Nunca Serão Capazes. Então vamos lá. A alma diz, Senhor, o que me desanima é que nem as superioras nem o confessor me entendem em meus sofrimentos interiores, as trevas escureceram a minha mente e como devo seguir adiante? Tudo isso de certa forma me desanima e penso que as alturas da santidade não são para mim. Jesus responde, Bem, minha filha, dessa vez me disseste muitas coisas. Sei que é grande o sofrimento de ser incompreendida, e mais ainda por aqueles que amamos e com os quais devemos ser sinceros. Porém, seja-te suficiente que eu te compreenda em todas as tuas penas e misérias. Me regozijo com a fé profunda que apesar de tudo tens em meus representantes, mas deves saber que os homens nunca serão capazes de compreender inteiramente a alma, porque isso está acima das suas possibilidades. Por isso eu mesmo fiquei na terra para consolar teu coração aflito e fortalecer a tua alma para que não desfaleças no caminho. Dizes que grandes trevas obscurecem a tua mente. Então, dizes que grandes trevas obscurecem a tua mente. Então, por que não me procuras nesses momentos? Eu sou a luz e posso no momento derramar na tua alma tanta luz e compreensão da santidade que não poderias encontrar em livro algum. Nenhum confessor é capaz de assim instruir e iluminar a alma. Deves saber ainda que por essas trevas das quais te queixa, eu passei por primeiro por ti no Jardim das Oliveiras. A minha alma estava oprimida por uma tristeza mortal e eu estou dando a ti uma parcela desses sofrimentos pelo meu amor especial para contigo e pelo elevado grau de santidade que te destino no céu. A alma sofredora é a que se encontra mais próxima do meu coração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós sofremos nesse mundo procurando um ombro amigo para chorar e é inútil? As pessoas não entendem o nosso sofrimento, não é assim? As pessoas não entendem o sofrimento da alma. Podem entender até um certo ponto, mas tudo 100% é muito difícil. Para nos entender 100% profundamente, totalmente, o Senhor compreende. Às vezes nem você não se entende direito e você está querendo que os outros te entendam e isso é meio complicado. Mas o Senhor compreende você completamente. Então é hora de você se colocar nos braços do Senhor, de você se ajoelhar diante do altar da sua igreja doméstica e pedir ao Senhor que tenha piedade e misericórdia falar com o Senhor e Ele te entende. Ele entende você tão profundamente e muitas coisas que você sente e não consegue nem expressar, simplesmente nem precisa, porque o Senhor já sabe o que você vai dizer. Ele entende exatamente o seu coração. Ele entende a sua alma perfeitamente. Então não há porquê a gente ficar nas trevas quando Jesus é a luz. Precisamos buscar a luz. Aí a gente fica nas trevas que o demônio lança sobre nós para que a gente não veja mais absolutamente nada. A gente se perca em nós mesmos. A gente entra e assim no roda moinho no nosso coração, dentro de nós próprios e sem saída, né? Sem saída no meio da escuridão. Então nessas horas é hora de você procurar o Senhor. Buscar os raios da divina misericórdia do Senhor que vão entrar no seu coração, vão aquecer o seu coração, iluminar o seu coração. Fim de trevas. Aí é totalmente fim de trevas. O Senhor entende você. Como nunca ninguém vai conseguir entender você na Terra. Entenda isso. Então, nós temos onde buscar compreensão. O Senhor que nos ama, que sofreu tanto por nós e que conhece até o centímetro quadrado mais escondido do seu coração que nem você não conhece, o Senhor conhece e com certeza pode fazer você também conhecer. O Vado seja nosso, Senhor Jesus Cristo. Vai sempre ser na vontade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós hoje nos colocamos diante de Vós, trazendo, Senhor, as nossas tristezas, as nossas dores. O Senhor sabe das perseguições que nós sofremos. O Senhor sabe das incompreensões que nós sofremos. É claro, Senhor, que as incompreensões que nós sofremos nem se comparam às que Vós sofreis. O mundo não nos compreende, Senhor, e nós estamos aqui na caminhada tentando compreendê-lo cada vez mais. Mas nós entendemos, Senhor, o que Vós dissestes para Santa Faustina, revelastes esse diálogo maravilhoso à Santa Faustina, dizendo que nem nos livros nós poderemos aprender aquilo que o Senhor pode nos ensinar de forma muito mais fácil, de forma simplesmente tranquila, de forma profunda e eficaz. Então, nesse momento, nós pedimos, Senhor, que derrames os raios da Vossa Divina Misericórdia sobre nós, sobre os nossos corações e nos ensine aquilo que falta para a gente entender, para nós sabermos. Iluminai-nos, Senhor, porque estudamos bastante a Vossa Palavra e temos tanta dificuldade de colocá-la em prática. Nós estudamos, nós gostamos, nós nos empolgamos com a Vossa Palavra, nós nos animamos com ela, nós vemos que é o caminho certo e na hora de colocar em prática tanto entulho do mundo que existe no nosso coração, que a gente fique empurrando o entulho primeiro para depois poder agir e parece que o entulho não sai da nossa frente e a gente não consegue progredir como gostaríamos. Então, nos colocamos aos Vossos pés nessa tarde, Senhor, pedindo que o Senhor tire do nosso coração tudo o que não é Vosso, elimine do nosso coração todos os pensamentos, todas as mágoas, todas as coisas erradas que nós temos, os conceitos errados que nós temos no nosso coração, enfim, o orgulho, enfim, todas as ideias erradas que são do mundo e que não são Vossas. Nós queremos ser inteiramente Vossos, inteiramente Vossos. Pedimos, então, que os raios da Vossa Divina Misericórdia venham sobre nós de forma que nós não possamos nunca mais sair de perto de Vós, nunca mais nos afastar da Vossa Divina Misericórdia, ao contrário, estar sempre debaixo dos raios da Vossa Divina Misericórdia para sempre, até finalmente estarmos convosco no céu, que é o nosso objetivo. Sim, Senhor, nós entendemos que o Senhor nos criou para sermos santos. Nós já entendemos isso também, que o Senhor nos separou para sermos santos. santos, separados por Deus, para Ele, para levar uma vida de santidade. E estamos na caminhada, Senhor, com a cruz nas costas, não é fácil. Nem precisamos dizer isso ao Senhor, o Senhor sabe, e realmente não é um caminho fácil. O Senhor nos acompanha, vê nossas quedas, vê as nossas tristezas, vê, infelizmente, os nossos machucados, nossos ferimentos, nossas doenças, nossas tristezas, tudo isso o Senhor conhece. E, no entanto, deveríamos estar alegres, porque o Senhor caminha conosco. Deveríamos estar felizes, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu. Deveríamos estar contentes, porque, afinal das contas, se o mundo nos trata assim, é porque somos vossos. Então, só por isso, já deveríamos ficar felizes, porque sofremos, porque somos vossos. E para o céu queremos ir. Se nós fôssemos no mundo, o mundo nos trataria bem. Então, esse é mais um sinal que nós somos vossos, e assim queremos continuar a ser. Senhor, cura, então, nosso coração, nossa alma, para que a gente possa continuar em frente, não carregando mais esses pesos mortos que estão na nossa vida, e sim, indo para a frente, abrindo nosso coração, nosso olhar, tirando as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa sempre, cada vez mais, a todo dia a mais, entender o que vós quereis de nós e fazer. E fazer com coragem, com determinação, realizando aquilo que o Senhor está querendo que nós façamos, realizando a missão que o Senhor tem para cada um de nós, por amor, por amor, porque o Senhor não precisa de nenhum de nós, mas o Senhor quis nos chamar, então, por amor. E nós confiamos em vós, que o Senhor está sempre conosco. O Senhor sempre nos ajuda, o Senhor não nos abandona nunca, mesmo que o inimigo diga isso para nós, pareça que a gente está ficando sozinho, abandonado, está aí no deserto, no escudo, mas não é verdade. Nós queremos, então, Senhor, a vossa luz sobre nós, sobre nossa alma, sobre o nosso coração, os raios da vossa divina misericórdia sobre cada um de nós. Coloque, então, os seus pedidos de oração diante de nosso Senhor. Eu coloco, desde já, todas as intenções que vocês estão colocando, desde o início, aí, justamente, da transmissão, e que vão colocar ainda durante todo o terço da misericórdia. Agradecendo também ao Senhor, porque todos os dias nós pedimos diversas graças, tenho certeza que estamos recebendo, até mesmo quando não vemos, né, recebemos tantas graças que a gente não vê, não para nem para perceber que recebeu, coisas que talvez a gente não vá saber nem agora que recebeu, só daqui a muito tempo. Agradecemos, desde já, as graças que nós vimos e esquecemos, e agradecer, e aquelas que a gente não viu, mas que o Senhor está nos dando, e são necessárias para a nossa vida e para a nossa santificação. e aí, of course. E aí Amém. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então o texto da misericórdia de hoje Dezoito horas estamos de volta com a hora do terço E depois 21h30 com oração do fim do dia, do fim da noite Exatamente para a nossa santificação, tá bom? Espero vocês então Uma boa e santa tarde a todos vocês Deus nos abençoe Salve Maria Puríssima, paz e bem Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor Amém 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 Obrigado.